Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você cantar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo Pra te ver cantando, quando a gente ama Não pense que não vai envolver, só que quero a maturita Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Não quero dinheiro, eu só quero amar Legal! Alô, Bap e Fala, Alô, Flabinha Gostou daquela música, do amor? Ela tá boa A vida bonita Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado e por alguém Porque eu te amo, eu te amo, eu te amo Pra te ver, se eu sou amad Richard Que eu te amo, eu te amo, eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você se amar Eu te amo, eu te adoro Eu te amo Eu te amo Eu te amo e te amo Estar te ressorrendo Estar te protegendo Eu te amo e te amo Eu te amo e te amo Se você quer amar, se você quer amar Dizem de maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero No mundo inteiro, não quero dinheiro Sem saber a fé Volta! 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 Volta!